No meio das discussões sobre questões ambientais, três cidades da Baixada Santista foram reconhecidas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente por suas ações no setor e receberam o selo Município Verde Azul, por ter obtido pontuação acima de 80 pontos de um total de 100. O documento atesta 118 cidades que mais desenvolvem atividades e projetos na área ambiental, mas restam 492 municípios que ainda precisam melhorar e muito neste quesito. Nesse sentido, esses 118 municípios que foram certificados, Pertioga, o mais novo da região, ficou na nonagésima terceira colocação, seguido por Santos, na centésima quarta e Itanhaém, na centésima sexta. Nota-se, porém, uma discrepância enorme em relação aos outros seis municípios da Baixada Santista, cuja colocação de alguns deixa a desejar, como Cubatão, São Vicente e Peruíbe, cujos indicadores não atingem as duas casas decimais, onde, lembrando, 100 é a nota máxima. Sinal que ainda há muito que se fazer na preservação ambiental e na educação ambiental nessas cidades, sem desconsiderar, é claro, as demais. E para atingir esses objetivos positivos, foram levadas em consideração atividades e projetos nas áreas de tratamento de esgoto, resíduos sólidos, biodiversidade, arborização urbana, educação ambiental, gestão das águas, qualidade do ar e conselho ambiental. Temas centrais que fazem parte da discussão por cidades mais saudáveis.